Música O governador José Ivo Sartori inaugurou nesta sexta-feira trecho do asfaltamento da ERS 130 ligando a localidade de Bonfim no município de Cruzeiro do Sul ao distrito de Mariante em Venâncio Aires Tem que saber que esse foi o esforço da comunidade das suas lideranças que construíram essa possibilidade Em segundo lugar, a gente sabe que uma estrada e o asfalto sempre ajudam a levar mais comodidade e também os serviços ficam melhor prestados e se dá a oportunidade do transporte da produção com mais facilidade Isso aqui é muito importante, porque sempre dá poeira e chuva, né? E deu esbarro, a população é muito bom Tem o colégio ali perto O trecho de 3 quilômetros da rodovia recebeu pavimentação O asfalto se deu através de um convênio entre o governo estadual e prefeitura no valor de aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais A gente quando tem dificuldade financeira a gente sabe da situação do governo federal, do governo do estado e os municípios não são diferentes A gente sozinho, a gente não consegue fazer muita coisa E se tiver uma parceria, uma ajuda, uma ação mútua de todos com certeza a gente consegue executar obras lindas e maravilhosas como essa De Cruzeiro do Sul, o governador seguiu para Arroio do Meio onde participou da programação que marca os 25 anos da Girando Sol e da inauguração do seu novo complexo Fabril A Girando Sol fabrica produtos de limpeza doméstica 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 A Girando Sol fabrica produtos de limpeza doméstica